Parabéns à baleia! Então cá estamos, a catacumba secreta de segredos dos Arquias. Ei, como é que pode ser um segredo se a gente... Ah, deixa pra lá. A catacumba está do outro lado do cânion e está totalmente submersa. Acho que catacumbas secretas submersas eram moda há 10 mil anos atrás. De qualquer forma, o único jeito de conseguirmos entrar lá é se reduzirmos o nível da água. Fala aí galera, beleza? Compreendo vocês mais um vídeo e dessa vez estou aqui nesse robozão E estamos no episódio número 6 aqui do nosso detonado de Skylander. E bom galera, esse nível tem muitas partes desse robozão. Então eu não vou mostrar pra vocês, então eu vou cortar. E quando eu voltar eu já volto e explico tudo que eu tenho que falar. Já volto. Tá galera, voltei aqui, cabei essa bagaça. E bom, estou aqui com 6 votos aqui. Temos Thumbback, beleza? Galera, eu percebi que eu estou demorando muito tempo pra pôr Skylander Giants. Faz tipo uns 5 meses que comecei a série. E eu estou com 5 episódios, como se fosse um por mês. Galera, e agora que está chegando perto das férias, estou tentando pôr um dia sim, um dia não de vídeo. Isso vai ser muito da hora. Acho que aqui não tem mais nada pra trás, né? Espera. Espero não ter esquecido nada. Acho que não tem não. Tá galera, estamos aqui na Cumba dos Arquinhos. No episódio passado a gente pegou aquele robozão, nós conseguimos pegar. E aí ele nos trouxe aqui. E eles estão nos ajudando a passar. E bom galera, vou continuar aqui. E o que eu falei lá sobre as séries lá, tal e pá. É que vou ficar com as 3 séries, né? Pokémon Leaf Green. Que eu já gravei a série inteira. Só que falta por os vídeos, né? O Skylander Giants aqui. E o de Batman está bem no come sim. Isso é um grande problema. Mas eu vou tentar gravar todos assim, o mais rápido possível. E... Porque é o seguinte, não sei se vocês viram. Mas eu pus aquele meu vídeo lá sobre novidades do Skylander. Pus o 1 e o 2. E eu vou trazendo novidades do Skylander. Eu acho que eu vou fazer tipo um calendário pro canal. E eu trouxe notícias da E3. Não sei se vocês viram também. Que é a Fera de Games lá, que acontece em Los Angeles. Beleza galera? É isso aí, bom. Tá. E... Então, aí eu tô tentando atualizar ao máximo o canal. E... Eu tô querendo demais chegar com o canal a... A mil inscritos. Porque eu tô com muitas ideias pro canal. Só que infelizmente estou com poucos inscritos. Ih, faltou uma bagaça. Mas tudo bem, eu vou pular aqui. Olha que adrenalina. Então, aqui esse baú. Tem bastante dinheiro já. O time back. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu acabei não mostrando. Cadê? Select. Melhoria. Ele está na classificação máxima. Entendeu? O... Melhorias. X pra usar a âncora. Quadrado pra deitar de barriga. Bola pra morder. Escorrega mais rápido. Mordida melhor. Âncora melhor. Aí alguns combos. Um... Poder combo... Ah, um combo melhor lá. Melhor âncora. Enquanto você escorrega, você solta uns bagulhinhos. Que é isso daqui. Aí você solta tipo uma água, assim. Aqui precisa se quiser jogar Skystones com o tiozinho. E vamos lá. Uou. Cadê o combo? Ah, atendi. Beleza. Saímos daqui. Oh, dinheiro! Dinheiro. Beleza, beleza, beleza. Então, galera. Porque sabe o que eu tô querendo? É... Muita gente... O grande forte do canal é o Sky... Cadê a bagaça? Será que é esse de baixo? O forte do canal é Skylander. Muitos inscritos só assistem Skylander. E fica assim, tipo... Eu penso que as pessoas assistem Pokémon, mas tem um monte de gente que só quer ver Skylander. Então esse foi um grande erro meu em não perceber isso antes. E... O que... Meu objetivo é... Quando chegar próximo do final do ano, Tiver acabado essas três séries. Ficar, tipo, sem série. Ficar sem série. Porque vai estrear Skyland Swap Forces. E... Vai também, no final do ano, estrear o PS4. E eu pretendo estar lá nos Estados Unidos para comprar o PS4. Comprar um monte de jogo. E começar todas as novas séries só do PS4. E isso vai ser muito bom. Muito da hora, galera. Então... Por isso que eu vou tentar agilizar os vídeos. Eu vou comprar um 3DS. Porque eu vou querer trazer vídeos de Pokémon. Então... Eu espero... Porque o Pokémon estreia em outubro. Então eu espero... Setembro já está acabando as séries lá. Eu vou comprar o 3DS. Talvez eu traga Skyland o 3DS. Eu não sei se vocês querem ou não. Então... Opa, galera. Voltei aqui. Vamos lá. Thump Back. Thump Back. Vamos ver o que tem aqui. Nesta bagaça. Uou. Uou. Oh, menina. Muito bom. Uou. Uou. E o combo. Olha o combo do menino. O combo. Não, não tem combo. Cadê o combo? Cadê o combo? Falta um. Falta um. Opa. Aê. Opa. Conseguimos aqui. Passamos por essa porta louca. Tem que... Oh. Caso que eu morro para essas histórias. Precisa de um gigante. Vamos apertar o botão triângulo para agir. E com sua ângora. Thump Back. Libera a passagem. Uou. Vamos quebrar todas essas coisas aqui. Porque nós somos gigantes, né? Ninguém mexe com a gente. Opa. Cadê o botão? Opa. Abrimos o baú. Os tesouros do mar. Beleza. Passar aqui. Passar. E ali tem de novo aquelas rodinhas de girar. Vamos lá passar de novo pela ponte. Tem que passar pela ponte. Peraí, galera. Eu vou arrotar. E... Deu uma rota ruim. Ah, deu uma virada no estômago agora. Mas tudo bem. Eu arroto mesmo. Uh. Raiozinho. Olha o raio. Olha o raio. Olha o raio. Olha o raio. Ah, os gigantes são ruins para passar aqui, meu. Eita, pega. Ai. Droga. Thump Back é muito grande e gordo. Ah, não. Esses joguinhos, não. Eu não gosto desse jogo, gente. Não. Não. Não gosto dele. Ai, meu Deus do céu. Consegui. Boa, 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 galera. Pega aqui. Joia da alma encontrada. Galera, pegamos a única joia da alma desse nível. O do Bouncer. O gigante tecnológico. Para quem não viu, o episódio número 1. Eu usei o Bouncer. Não, eu não quero ver a prévia. Eita. Nossa. Quase que eu vi a prévia. Mas, beleza. Vou passar por aqui. Comemos uma pizza. Os caras nem me viram ainda. Vamos lá. Passar de mão. Ih, os chumps viram. Vamos pegar aqui esse pergaminho da história. Lá. Pergaminho. Um que é um totem. Não vou ler. Eu nunca li nenhum deles. Apesar de estar em português. Ai, minha orelha está coçando. Olha os chumps ali alertaram. O Bark Demon nem percebeu. Eu já cheguei. Pá. Nossa, ali tem aquele carinha do raio lá. O Juggernaug. Juggernaug. Oita, pega. Juggernaug com escudo arqueão. Moleza, moleza, moleza. Opa. Opa, vamos comer ele aqui. Pá, pá, pá. Pensei. Nossa, o Thumbback é muito forte. Nem vou pegar aquelas bagacinhos que... Eita, pera. Aqui tem coisa? Não. É, aqui não. Vou pegar esses bagacinhos. Bate nesses bagacinhos. Opa, vamos passar. Ah, passei. Ali. Cadê? Cadê? Vai fugir de mim? Você vai fugir de mim? Você está maluco? Você está com medo do Cooper? Não, eu sou bonzinho, né? Eu sou muito bonzinho. O que tem aqui? Uma roda melhor. A Tron. E esse eu não sei do que é. Comida? É comida, eu acho. Vamos ver. Saúde. Ah, deve ser comida. É a amarela de riqueza. A vermelha de poder. A de experiência azul. E essa é a de comida. Saúde. Bom, aqui mais um joguinho. Vamos abrir aqui a segunda barreira. Para liberar a água. E nós conseguirmos entrar na cidade. Do Kumadan. Opa. Opa. Opa, vamos lá, bichito. Vamos lá, bichito. Galera, eu vi uns trailers. Esses joguinhos vão ser muito diferentes. Vai estar muito louco, galera. Vamos ver aqui. Jogo perfeito. Opa. Vou cortar, galera. Opa, galera. Chegamos aqui. Quanta grana aqui. O Tampbeco já estava vomitando. De tanta grana que tem. Olha ali. Temos alguma coisa ali. Como que pega? Vamos pegar aqui a estragancia. Ah, não. Opa. Aqui tem a lojinha do Alrick. Vamos ver aqui. Ah, rotei de novo. Porque estou tomando panta. Opa, achei. Ah, galera. Esse teleporte traz para cá. Está aí embaixo daquelas coisinhas lá, tá? Opa. Pintura de listras navais. Chegamos aqui já na última parte. Já não tem mais robozão por aqui, não. Eu acho. É, eu acho. Galera, eu acho esse é o melhor chapéu por Tampbeco. Júlio, ficou muito foda esse chapéu nele, mano. Olha isso. Ficou um chapéu de marinheiro no tubarão, meu. Ficou muito louco. Ficou bem legal mesmo. Eita, pega. Oh, não passei. Aqui tem coisa. Oh, o que tem aqui? Uma área elemental. Quem que eu vou usar? Quem que eu vou usar? Eu vou usar? Alguém do tecnológico que é... Trisprocket! Opa, beleza. Passamos. Entramos aqui. Nos infiltramos aqui na área. O que que temos aqui? Ah, aqui tem chave. Tá, chave. Vamos girar aqui essa alavanca. Temos que pegar aquela safira alada lá. Opa, aqui tem coisa. Primeiro ano. O que? Toma, não vai jogar. Não vou. Opa. Viramos aqui de novo. E voilà. Vamos prog. Vai mais rápido, filha. Vai mais rápido, filha. Isso. Pega aqui a estrelinha. Estrelinha, não. Safira alada encontrada, galera. 2% de desconto na lojinha. 2%! Tem uma por niva. Vamos lá. Fazendo os cálculos. 12% de desconto na lojinha. É muito desconto. Olha os caras tirando uma ideia assim. Vou chegar ali. Eu já tenho aquela habilidade? Vai, habilidade de golfe. Vai. Olha a habilidade de golfe desse Procet. Esse daqui também funciona. Vai. Atira ali, ô retardado. Opa. Olha esse Procet, mano. Muito da hora os personagens. Eu gosto muito desse Procet. Foi os calendários novos que mais falaram mal assim. Mas, nossa, eu gosto muito dela. Acho ela muito da hora. O que que tem aqui? Tem um Pleasure-X lá. Pleasure-X. Vamos ver o que que tem aqui. Pá, pá, pá. Pau. Pau, tchica, pau, pau. Pau, 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 pau. Esse vai ser útil. Pau, 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 pau. O que que temos aqui? Abriu alguma coisa aqui? Não. Aqui? Não. Ai, vai ter que ser lá por cima, galera. Muita coisa. Pau, 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 pau. Vamos lá, Sprocket. Chapéu da Sprocket. De policial, de policial. Opa, gira aqui. Agora vai ter que dar. O que que temos aqui? Espero que seja boa recompensa. Aqui temos uma chave. Qual será a recompensa? Gira aqui. Finalmente chegamos no final desse labirinto. Vamos ver. E aí, frente. Aqui. Agira. Oh, chapéu de policial. Oh, acho que é bem parecido com o meu chapéu, né, galera? Bem parecido. Porque a última vez que eu vim nesse nível, eu fui em Sprocket mesmo, nessa área. Então. Beleza. Acabou aqui. Acabou. Vamos passar aqui pro próximo. Beleza. Vamos só subir aqui. Sem o topo bag mesmo. Vai, é mais rápido. Skyline, a hunter. Tá, 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 tá. Tô, 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 do, 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 do. Do, 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 do. Bota aqui. Pá, 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 pá. Não, Sprocket, Sprocket, Sprocket. E Sprocket? Agora no Bark Demon? Ai, droga. Vai, atira no Bark Demon. Ah, esse prompt é muito da hora Vou voltar aqui Não lembro quem tem que fazer Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo E agora Eu fiz o jogo certo Ah, bom trabalho Não foi excelente, galera Que triste O que vai acontecer agora? Abrimos já uma plataforma aqui Deixa eu botar o Thump Buck O Thump Buck E eu vou botar um item com ele Vamos botar o item O item, vamos botar o item Ai, 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 ai Yeah Botas aladas Vem junto com o Pack lá Olha, ele fica mais rápido Porque ele é muito leve O Thump Buck É a bota que vem junto com o Sunburn Sai da frente, maldito Vai Chegou, chegou, chegou Oh, pronto Tirei as botas Primeiro aqui, galera Aqui fica bem escondidinha essa parte Sai, um Tchomp Fica um chapéu aqui Bem escondido Bem escondido mesmo Um chapéu Muito legal Ele combina muito com o Pop Feast, galera O Pop Feast é bem legal Opa Não O Pop Feast é um outro bem escolhido também Bem montado Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Opa, 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 opa Oh, yeah Beleza Vamos aqui Tchum, tchum Ih, esse bagulho é grande, galera Vamos ver A gente entende aqui, ó Esquema Ó, ó Ó, o Cooper Cooper, será que vai conseguir? Direto Claro que eu não lembrava desse Oito Nove Dez Onze Doze Será que é doze? Será que é doze, galera? Será que foi perfeito? Ah, não foi Foi excelente Ah, vai se ferrar Ih, galera Você conseguiu? Eu não acredito Bem, na verdade Eu acredito É só uma forma de expressão Agora vou abrir isto E o mapa do Arcos Deve estar bem aqui dentro Ora, ora, ora Veja quem conseguiu me derrotar com a catacumba É um Skylander bobo Em seu robô mais bobo ainda Eu adoraria ficar em bater um papo Mas acho que tem um mapa para roubar Ah, aquelas rochas machucam mais do que eu pensava Não Acho Que eu vá conseguir Mas eu consegui ouvir aquele cara feio dentro da catacumba E Ele achou o mapa E o destruiu Depois ele falou alguma coisa sobre ir Pra casa E... é... 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 é tudo O que eu me lembro Adeus Skylander Mas parabéns por quase derrotar o caos Agora Adeus De verdade Opa, opa, galera É, voltou, né Ai, é... é... Meio triste o final, né Conseguiu botar nossas coisas É Tá, o caos pegou O mapa secreto da cidade de Arquean Que nós tanto queríamos impedir que ele pegasse Mas o cara salvou a gente Porque ele é a maior parça Mas o caos pegou E ele vai pra casa Então agora a gente vai ter que ir Pra casa do caos E... não sei onde que é Mas o próximo episódio vocês vão descobrir Então lembre-se Agora vai ter muito mais vídeo Cada dia vai ter um vídeo, galera Então Não percam E... Fique ligado aí no canal E é isso Valeu, pessoal Falou Fui